Galera, aqui tem um clássico da prova do Enem, que é uma situação que você tem que interpretar e marcar um gráfico sem ter que fazer conta nenhuma, tá? Isso que costuma cair em todas as provas. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e o seu respectivo imposto devido L, né? Preço do produto e imposto. Menos que 5 mil reais é isento, ele não paga. Aqui tá isento, tá isento. Aqui tá pagando alguma coisa, então aqui já tá descartado. Aqui tem que ter gráfico aqui, por não ter gráfico eu já vou descartar. E aqui tá isento, pelo menos até aqui eu já vou deixar. De 5 mil até 10 mil é 10% de imposto. Então vocês concordam comigo, galera, que de acordo que vai aumentando o valor do produto, o meu imposto vai aumentando junto, né? 10% de o meu R, meu preço do produto R, menos o 5 mil inicial. Então o que exceder de 5 mil ele vai pagar 10%, né? Então quanto mais caro, mais imposto. Então tem que ser algo crescente. Eu tenho algo crescente aqui, tenho algo crescente aqui, e aqui eu não tenho. Então aqui também tá descartado, tá? E depois o que excede os 10 mil, o que for de 10 mil pra cima eu vou pagar 30% disso, né? Os 500 reais, os 500 que é até 5 mil, tem 500, porque 10% de 5 mil. Por que 5 mil, Diego? Porque eu só vou pagar o que for acima de 5 mil. Se o produto for 10 mil, 10 mil pra 5 mil, deu 5 mil de diferença. 10 cento, 5 mil a 500. Então o que exceder acima de 10 mil, eu vou pagar esses 500, mais 30%. Então agora vai crescer de forma mais acentuada. Não pode ser a mesma linha. Tem que agora ser um impulso de forma mais acentuada. Só sobra pra gente a alternativa letra A, tá bom? E caso queira aprender tudo a matemática do ENEM comigo, manda uma mensagem, link na descrição desse vídeo.